Jota Rodrigues chegou Pisa, pisa na cabeça do inimigo Um esparar de fogo e bota ele pra correr Pisa, pisa na cabeça do inimigo Quem tem autoridade pisa na cabeça dele Pisa, pisa na cabeça do inimigo Um esparar de fogo e bota ele pra correr Pisa, pisa na cabeça do inimigo Quem tem autoridade pisa na cabeça dele Que maravilha que Deus tem pra te mostrar O lindo reino lá no céu foi preparado Tua palavra já está sendo pregada Tua vida melhorada, Deus vai te abençoar Que maravilha que Deus tem pra te mostrar O lindo reino lá no céu foi preparado Tua palavra já está sendo pregada Tua vida melhorada, Deus vai te abençoar Pisa, pisa na cabeça do inimigo Põe esbarar de fogo e bota ele pra correr Pisa, pisa na cabeça do inimigo Quem tem autoridade pisa na cabeça dele Pisa, pisa na cabeça do inimigo Põe esbarar de fogo e bota ele pra correr Pisa, pisa na cabeça do inimigo Quem tem autoridade pisa na cabeça dele Pisa, pisa na cabeça do inimigo Pisa, pisa na cabeça do inimigo Põe esbarar de fogo e bota ele pra correr Pisa, pisa na cabeça do inimigo Quem tem autoridade pisa, pisa na cabeça do inimigo Põe esbarar de fogo e bota ele pra correr Pisa, pisa na cabeça do inimigo Que maravilha que Deus tem pra te mostrar Põe esbarar de fogo e bota ele pra correr Pisa, pisa na cabeça do inimigo Pisa, pisa na cabeça do inimigo Põe esbarar de fogo e bota ele pra correr Pisa, pisa na cabeça do inimigo Quem tem autoridade pisa na cabeça dele Divisa de fogo E aí, varão de guerra, pisa na cabeça do inimigo Olha o balanço do abençoado Olha isso, big do abençoado Eu sou do Senhor, venho para adorar Creia nele, irmão, a salvação vai alcançar Porque ele é o caminho, a verdade é a luz O seu nome é Jesus Eu sou do Senhor, venho para adorar Creia nele, irmão, a salvação vai alcançar Porque ele é o caminho, a verdade é a luz O seu nome é Jesus Jesus, Jesus O seu nome é Jesus Jeová, vou glorificar Pra vitória alcançar Eu disse Jesus, Jesus O seu nome é Jesus Jeová, vou glorificar Pra vitória alcançar Eu sou do Senhor, venho para adorar Creia nele, irmão, a salvação vai alcançar Porque ele é o caminho, a verdade é a luz O seu nome é Jesus Eu sou do Senhor, venho para adorar Creia nele, irmão, a salvação vai alcançar Porque ele é o caminho, a verdade é a luz O seu nome é Jesus Jesus, Jesus O seu nome é Jesus Jeová, vou glorificar Pra vitória alcançar Eu disse Jesus Jesus O seu nome é Jesus Jeová, vou glorificar Pra vitória alcançar O balanço do abençoado Jota Rodrigues Não entendo O meu próprio agir Sinto a graça Que seria de mim Deus Pois o bem Que eu quero fazer Não faço O mal que eu não quero Existe Acabo cometendo Em meu ser Limita carne e espírito E uma guerra infindável A qual eu não me rendo Pois meu corpo Já foi vendido como escravo E não existe bem nenhum em mim Apenas o pecado Em meu ser Quando o tocante Meu interior Tenho prazer na sua lei Tu és o meu amado Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado Manda um abraço Do meu pastor querido Marcelo de Jesus Igreja Batista Filadélfia Capitão de Campos Não entendo O meu próprio agir Sem tua graça O que seria de mim Deus Pois o bem Que eu quero fazer Não faço O mal que eu não quero existir Acabo cometendo Em meu ser Limita carne e espírito E uma guerra impidável A qual eu não me rendo Pois meu corpo Já foi vendido como escravo E não existe bem nenhum em mim Apenas o pecado Em meu ser Ou no tocante Meu interior Tenho prazer na sua lei Tu és o meu amado Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Mas quando estou em tua presença O meu viver é transformado Eu passo a ser Livre pra viver Na tua vontade E ao te conhecer Todo o meu ser Se enche de bondade E reina O Espírito Sobre a carne E reina E reina O Espírito Sobre a carne Batalha É no balanço do abençoado Vamos adorar com a gente E vê que vem Vê que vem Batalha não é batalha Se não vesses as provas Se não vesses o inimigo Batalha não é batalha Batalha não é batalha Batalha não é batalha Se não vesses as provas Se não vesses o inimigo Batalha não é batalha Com Jesus eu irei Ganharei a batalha Com Jesus eu irei Ganharei a batalha E tu ganharás a batalha Nós ganharemos a batalha Nós ganharás a batalha E nós ganharemos a batalha Olha o Jacó segurou o anjo Acarrou o anjo e não deixou subir Jacó segurou o anjo Acarrou o anjo e não deixou subir O anjo perguntou O que queres que eu te faça? Jacó então respondeu Me dá a minha bênção pra depois subir Me dá a minha bênção pra depois subir Me dá a minha bênção Liga, liga, liga Liga, liga, liga nessa hora Pede, 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 pede pra Jesus agora Liga, 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 liga nessa hora E pede, 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 pede pra Jesus agora E desembota o vaso, Jesus Enche de azeite Enche de azeite, enche de azeite E desembota o vaso, Jesus Enche de azeite, enche de azeite Enche de azeite Eu poderia estar em qualquer outro lugar Mas tô aqui, meu Deus Falando do teu amor, da tua misericórdia Eu poderia estar em qualquer outro lugar Mas tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Com medo de não viver Mas tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que a saça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu O meu coração queimou até que descobriu Que um dia na tua glória vale mais que mil É que a saça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu O meu coração queimou até que descobriu Que um dia na tua glória vale mais que mil Eu poderia estar Em qualquer outro lugar Mas tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Dei me esconder Com medo de não viver Mas tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que a saça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu O meu coração queimou até que descobriu Que um dia na tua glória vale mais que mil É que a saça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu O meu coração queimou até que descobriu Que um dia na tua glória vale mais que mil Oh, 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 oh O nome dele é Messuna Batera Comigo assim, ó Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Olha, fazendo todo medo desaparecer Fazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Olha, eu sou bem que tem uma bênção, uma dor Abre esse lado chegou E vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Fazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Abre esse lado chegou E vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Fazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Fazendo todo medo desaparecer Fazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Olha o sumir que tão abençoado Abre esse lado chegou Olha o balanço do abençoado Jota Rodrigues Vou falar o que todos já conseguiam ver Mas eu demorei pra perceber Que eu estava longe Você estava perto Eu te rejeitei em troca Recebi afeto Me senti sozinho Um dono, seu filho Me fez sua morada E eu disse És bem-vindo Não me abandonou Todas as vezes que eu caí Bastou eu falar pra você me ouvir E ficar feliz E ficar feliz E ficar feliz E ficar feliz Eu vaguei O mundo afora Mas não encontrei O que tenho agora Eu tenho você Só tenho você Só faltava eu perceber Eu estava longe Você estava perto Eu te rejeitei em troca Recebi afeto Me senti sozinho Me senti sozinho Me tornou seu filho Me fez sua morada E eu disse És bem-vindo Não me abandonou Todas as vezes que eu caí Bastou eu falar pra você me ouvir E ficar feliz E ficar feliz E ficar feliz E ficar feliz Eu vaguei O mundo afora Mas não encontrei O que tenho agora Eu tenho você Só tenho você Só tenho você Só faltava eu perceber É na unção de Deus A gente luta A gente ora É na unção de Deus A gente luta E tem vitória É na unção de Deus A gente faz como o Davi É só dar glória Que o gigante vai cair É na unção de Deus A gente luta A gente ora É na unção de Deus A gente luta E tem vitória É na unção de Deus A gente faz como o Davi É só dar glória Que o gigante vai cair É na unção de Deus A gente luta A gente ora É na unção de Deus A gente luta E tem vitória É na unção de Deus A gente faz como o Davi É só dar glória Que o gigante vai cair Vai cair gigante Vai cair muralha Vai cair barreira E tudo que atrapalha E vai cair gigante E vai cair muralha Vai cair barreira E tudo que atrapalha O inimigo não resiste o poder de Deus O crente consagrado vence os filhos teus Dá a volta por cima, sai do outro lado Ninguém pode vencer o crente abençoado A vitória nossa pode contemplar O Deus de maravilha está nesse lugar É na unção de Deus A gente luta, a gente ora É na unção de Deus A gente luta e tem vitória É na unção de Deus A gente faz com o mundo a vir É só da glória que o gigante vai cair É na unção de Deus A gente luta, a gente ora É na unção de Deus A gente luta e tem vitória É na unção de Deus A gente faz com o mundo a vir É só da glória que o gigante vai cair É na unção de Deus A gente luta, a gente ora É na unção de Deus A gente luta e tem vitória É na unção de Deus A gente faz com o mundo a vir É só da glória que o gigante vai cair É na unção de Deus A gente luta, a gente ora É na unção de Deus A gente luta e tem vitória É na unção de Deus A gente faz com o mundo a vir É só da glória que o gigante vai cair E vai cair gigante, vai cair muralha, vai cair barreira e tudo que atrapalha E vai cair gigante, vai cair muralha, vai cair barreira e tudo que atrapalha O inimigo não resiste o poder de Deus, o crente consagrado vence os filisteus Dá a volta por cima, sai do outro lado, ninguém pode vencer o crente abençoado A vitória nossa pode contemplar, o Deus de maravilha está nesse lugar É na unção de Deus, a gente luta, a gente ora, é na unção de Deus A gente luta e tem vitória, é na unção de Deus A gente faz como um Davi, é só da glória que o gigante vai cair É na unção de Deus, a gente luta, a gente ora, é na unção de Deus A gente luta e tem vitória, é na unção de Deus A gente faz como um Davi, é só da glória que o gigante vai cair Música Pela fé posso clamar Pela fé posso enxergar Pela fé posso tocar Pela fé Pela fé Não há muralhas Que ficarão de pé Diante de mim Estou firmado em Cristo Pra sempre tenho a luz em mim Não há muralhas Que ficarão de pé Diante de mim Eu sei Estou firmado Em Cristo Pra sempre Tenho a luz em mim Música Pela fé posso mudar Pela fé posso alcançar Pela fé posso viver Pela fé Pela fé Pela fé Pela fé Pela fé Música Não há muralhas Não há muralhas Que ficarão de pé Pela fé Diante de mim Diante de mim Música É pra falar do amor de Deus Jota Rodrigues Música Dizeste que nunca me deixaria Dizeste que a vida me abalaria Dizeste que no mundo haveria aflições Música Mas eu sei Quando o mundo cai ao meu redor Teus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor És a esperança pra mim Quando o mundo cai ao meu redor E as forças se vão Encontro abrigo em ti E segura-me 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 as mãos Música Dizeste que nunca me deixaria Dizeste que a vida me abalaria Dizeste que no mundo haveria aflições Mas eu sei Quando o mundo cai ao meu redor Teus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor Se a esperança pra mim E quando o mundo cai ao meu redor E as forças se vão Encontro abrigo em ti Segura-me 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 as mãos Música Quando eu vejo A escuridão da noite Quando eu vejo A tragédia vindo sobre mim Mesmo assim Eu descanso em teus braços de amor Pois eu sei Pois eu sei Quando o mundo cai ao meu redor Teus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor Essa esperança pra mim Quando o mundo cai ao meu redor E as forças se vão Encontro abrigo em ti Segura-me 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 as mãos Música 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 Legenda por Sônia Ruberti